Olá, esse é Outras Palavras Entrevista, em meio ao túnel da pandemia, discutindo as causas da Covid-19, as formas de enfrentá-la, a quarentena, as políticas públicas, os sistemas públicos que estão resistindo e tentando defender a população da doença e tentando debater também o que essa eclosão demonstra sobre as desigualdades e as relações abusivas entre ser humano e a natureza e que tipo de sociedade poderia sair desse túnel escuro que nós estamos vivendo. Hoje, nessa entrevista, nós temos a satisfação de ter uma pessoa fundamental no debate que nós estamos nos propondo, é a Graziele Davi, ela é doutoranda em economia e desenvolvimento em Campinas, na Unicamp, ela fez mestrado em economia da saúde na UNB, ela é especialista em bioética e em outros temas também na Universidade de Brasília. Nós queremos que a Graziele nos fale de um tema essencial, de que forma o corte de verbas desde 2015, em especial desde 2016, com a Emenda Constitucional 95, está afetando o SUS e a possibilidade de combater a Covid-19. Oi, Graziele, tudo bem? É um prazer estar com você. Graziele é colaboradora de Outras Palavras, com vários textos e até outras entrevistas, debatendo o financiamento da saúde. Oi, Antônio, é um prazer estar aqui também com você, com Outras Palavras, para falar desse tema tão importante que é o financiamento do SUS e a possibilidade da garantia do direito à saúde. Graziele, é uma coisa que deve estar chamando a atenção de todo mundo que nos assiste. Desde que começou a pandemia, há uma situação, num certo sentido, contraditória, ambígua. Mesmo a mídia comercial procura ouvir sempre em relação à pandemia as pessoas ligadas à saúde pública. Os hospitais de referência são os hospitais públicos, os especialistas, as instituições que estão buscando formas mais gerais de enfrentar a pandemia, são todas públicas, mostrando a importância que tem esse setor. Ao mesmo tempo, a gente assiste cenas de horror em hospitais públicos, embora tenham alta capacidade, estão sem recursos, estão sem poder oferecer para as pessoas, às vezes, o mínimo atendimento. Isso nos remete à contradição entre a existência de um sistema público e universal, que nos garante uma situação muito diferente da de países mais ricos, mas que não têm saúde pública, como os Estados Unidos, em contraste com isso, as agruras que esse sistema está sofrendo. Você estava me contando um pouquinho antes da entrevista algo que é pouco conhecido dos brasileiros, que existe uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando a emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos o gasto social, e que uma série de estudiosos, inclusive você, está procurando demonstrar como essa emenda constitucional 95 afetou concretamente a saúde. O que você tem a nos dizer sobre isso? Essa é uma questão bastante preocupante mesmo, porque existe uma tendência entre os economistas mais ortodoxos da escola neoclássica, que defendem um controle extremamente rígido da política fiscal, de dizer que o teto dos gastos está aí para trazer responsabilidade fiscal, garantir um crescimento econômico adequado, até mesmo o controle dos juros da dívida, e que ele não está afetando a garantia de direitos, porque, na verdade, ele até hoje não foi um limitador do orçamento público. Essa é a afirmação de quem defendeu o teto e que hoje continua defendendo, apesar, vamos abrir um parênteses aqui, que desde que a pandemia chegou, muitos economistas dessa linha, muitos estudiosos também da questão econômica, da questão fiscal, já mudaram de posição. Muitos que antes defendiam o teto, hoje falam que ele é inviável e, pelo menos, suspenso ele deveria ser para lidar com os efeitos imediatos e futuros da Covid-19. Mas, vou voltar um pouquinho, né? Os que permanecem defendendo alegam que o teto ainda não teve nenhum efeito. E aí a gente tem que se perguntar por que eles estão dizendo isso. A argumentação deles é que o que tem limitado, na verdade, o gasto público, o gasto primário, o gasto social, é a meta de resultado primário, que é a diferença entre o quanto o Estado arrecada e o quanto o Estado vai gastar. Acontece que a meta de resultado primário, apesar de ela ter um cálculo, uma previsão e modelos matemáticos para se calcular isso, também é uma decisão extremamente política. diferente do teto. O teto, na escolha de se tê-lo, foi uma escolha extremamente política porque se adotou através de emenda constitucional. Mas o resultado primário, ele muda anualmente. Então, todos os anos, na hora de fazer um projeto de lei de direitos orçamentários, os políticos, o governo, fazem também uma avaliação política de onde colocar essa meta de resultado primário. Ela pode ser um déficit muito maior, ou um superávit muito maior, de acordo com as escolhas que são feitas. Não é fechado. Ela é muito mais flexível, portanto. Muito mais flexível. Então, se eu tenho um teto que é fixo e eu tenho uma meta de resultado primário que é flexível, eu posso colocá-la ou acima ou abaixo desse teto. Se eu escolho colocar abaixo do teto, eu crio um subteto. E é isso que tem acontecido desde a adoção do teto dos gastos. O teto está aqui com um limite, que já é um limite baixo, e a meta de resultado primário fica como um subteto, uma escolha de ser um subteto. E aí, os economistas... Como se nós tivéssemos dois cadeados em vez de um só, para evitar que o gasto social em saúde suba. Exatamente. E outros gastos primários, outros gastos sociais também. E aí, o que acontece? Como esse teto do resultado primário está um pouco mais baixo do que o teto dos gastos, esses economistas mais ortodoxos falam, ah, então o que está limitando o gasto social não é o teto dos gastos, é a meta de primário. Mas a meta de primário está colocada ali justamente porque existe um teto. Então, é uma argumentação extremamente teórica e que não faz nenhum sentido. Então, acho melhor já tirar isso pela raiz e daí em diante pensarmos. Então, o que nós temos hoje de cortes orçamentários tem relação direta com o teto dos gastos. Então, vamos olhar quais são os cortes que aconteceram. Se a gente avalia por função orçamentária onde estão os principais cortes, a gente observa que são em áreas extremamente importantes. Habitação, saneamento de direitos, pensando em direitos sociais. Então, habitação, saneamento, reforma agrária são grandes áreas que tiveram cortes importantes. Você pensa, por exemplo, a questão de reforma agrária teve um corte na função específica, teve um corte de 60%, habitação, quase 60% também, saneamento também. E esses temas são... São parentes, Graziele. Sim. Lembrando que, pelo menos, a reforma agrária também, mas habitação e saneamento dizem respeito diretamente a condições para combater a COVID, certo? Porque as pessoas estão morando em casas em que não é possível isolamento e, às vezes, uma torneira que é usada por dezenas de pessoas. É, se a gente pensar que a reforma agrária também é uma possibilidade das pessoas terem onde trabalhar e onde viver no campo, tem muita relação com a habitação na cidade. Então, são três áreas essenciais para que as pessoas possam também se proteger e evitar a propagação da COVID-19. São, inclusive, elementos de promoção e proteção da saúde e que ajudam a controlar uma pandemia. Então, eu acho que é importante falar isso porque esses cortes mostram que nós chegamos para lidar com a pandemia numa situação muito pior do que nós estávamos antes. Porque, como a gente teve uma série de cortes orçamentários, mais pessoas estão em situações de rua, o saneamento não melhora no país, a gente tem um nível de saneamento básico muito baixo, em torno de só 60% dos municípios brasileiros. E a população do campo também está sem alternativa de trabalho e de habitação, de onde viver, porque também não se avança nesse tema. Então, nós chegamos para lidar com essa pandemia já bastante enfraquecidos, fragilizados em diversas áreas das políticas sociais, dos direitos sociais e que são importantes de promoção e proteção à saúde e que limitariam a transmissão e o contágio da COVID-19. Claro. É, mas e a saúde, né? A gente vai perguntar como que está o financiamento da saúde. E aí, a gente entra num aspecto mais teórico. Não sei se eu posso entrar em tantos detalhes assim. Vamos lá. Mas vamos lá. Vamos lá. O financiamento da saúde, ele foi mudando ao longo dos anos. Até a Constituição Federal, a saúde não era um direito social, ela não era um direito de todos e um dever do Estado. Antes de ser esse direito de todos, ela foi um direito trabalhista. Então, quem trabalhava tinha direito à saúde por seguros. Quem não trabalhava ou não tinha direito ou dependia de filantrópicas, igrejas. E antes era ainda pior porque era ainda menor esse cenário. Então, a Constituição... Ou seja, só para a gente lembrar, lembrar não, que a gente não viveu nessa época, mas já que você está rememorando, antes da Constituição, o sujeito que não tinha a carteira assinada não tinha direito ao SUS. No máximo, ele conseguiria entrar na fila da Santa Casa, mais ou menos assim, não é isso? É. Antes do SUS era em NAMPS, né? Então, se a pessoa trabalhava, ela tinha em NAMPS. Se ela não trabalhava, ela dependia de uma Santa Casa, de uma caridade, né? E aí com o SUS, não. Com o SUS, isso passa a ser um direito. Amplia muito o número de beneficiários, portanto, certo? Vai para todo mundo, né? Ela passa a ser um direito de todos. Não só mais de quem tem trabalho. Só que um desafio, porque a Constituição falou 30% do orçamento da seguridade vai para a saúde até que você tenha uma lei complementar que diga exatamente quanto. Isso nunca foi cumprido. Era uma disposição constitucional transitória. E essa lei que foi regulamentar o financiamento da saúde demorou muitos anos. Só nos anos 2000, com uma emenda constitucional, a 29, que se começou a regulamentar como seria o financiamento do SUS, mas foi só inicial. Só falou assim, olha, União, Estados e Municípios vão ter que colocar uma porcentagem da sua arrecadação para a saúde. Mas uma lei complementar vai dizer mais sobre isso. E essa lei não foi aprovada agora? Foi, mas só em 2012. Olha só, de 1988 para 2012 para se aprovar uma lei complementar que foi a 141. Aí ela falou, olha, a União vai aplicar uma porcentagem do PIB, Estados e Municípios tomam porcentagem da sua receita corrente líquida. Estados 12% e Municípios 15%. Só que isso foi mudando. Em 2015 teve a emenda 86, que altera e fala, não, agora não vai ser uma variação do PIB mais da União, vai ser uma porcentagem também da receita corrente líquida de forma escalonada até chegar em 15%. E depois vem o teto dos gastos no ano seguinte, em 2016, que fala, não, de agora em diante, o que vai ser aplicado em saúde é o valor que 15% da receita corrente líquida de 2016 e depois corrigido só pela inflação. E é nessa regra que nós estamos hoje. Contextualizar, quem debate muito isso também num tema paralelo, que é o tema da seguridade em geral, Saúde está incluído, o pessoal da Plataforma Política Social, Eduardo Fagnani, principalmente, ele lembra que nós tivemos um impasse, porque em 1988 se asseguraram direitos que começam a conformar um Estado social no Brasil. mas ou não se garantem os instrumentos para financiar esses direitos ou se garante e eles são desrespeitados ou são logo em seguida alterados, como é o caso do orçamento da Seguridade Social, que não é cumprido e se alega um déficit que é fruto do não cumprimento da Constituição de 88. Como é que isso se dá na saúde, especificamente? Então, a Constituição determinou a existência do orçamento da Seguridade Social, que é as políticas públicas, os direitos de previdência, assistência social e saúde. Mas esse orçamento específico para cada política pública, e esse é o grande desafio, nunca foi bem delimitado. Então, você tem um orçamento para as três políticas públicas, você tem as fontes de receita para esse orçamento, mas ao longo dos anos você não fala qual é a porcentagem de orçamento que vai para cada uma dessas políticas. E no ano que a gente tiver uma crise orçamentária e não arrecadar bem, tiver uma baixa arrecadação, esses direitos vão ficar desfinanciados? De onde havia o dinheiro? Então, a Constituição já previa que em tempos de baixa arrecadação o dinheiro viria do orçamento fiscal, que é, inclusive, via título, via dívida, você vai financiar. Acontece que nesse processo as metodologias foram mudando, então a previdência foi uma que sofreu muito, passou-se a entender que a previdência seria um direito, não um direito mais amplo de todos, inclusive com garantia de conteúdo mínimo, como é recomendado pela OIT e outros organismos da ONU, mas aí é um direito contributivo, então se você contribui, você vai ter direito à previdência, se você não contribui, você não vai ter. E aí, no máximo, tem um BPC, mais como se fosse uma assistência social. Essa é uma interpretação incorreta, como o professor Eduardo Foyone fala muitas vezes, do próprio texto condicional, e em desrespeito ao PIDESC, que é o Parque Internacional de Direitos Econômicos, Sociais, que o Brasil é signatário, porque ao fazer isso, ele está deixando de garantir um conteúdo mínimo do direito, que é a previdência. Hoje existem pessoas no país que não têm acesso à previdência, e isso deveria ser inaceitável, por exemplo. Existem pessoas hoje com direito à saúde reduzido, porque a gente não está financiando adequadamente, não consegue garantir uma oferta de serviço, uma oferta de profissionais, dentro do que é recomendado internacionalmente, em proporção da população. Então, são esses os links que a gente vai construindo. Se a gente não financiar adequadamente, a gente não tem como garantir o direito das pessoas. E você me mandou também um trabalho muito interessante, que eu acho que faz parte da informação, que os meios de comunicação tradicional não prestam muitas vezes. É muito interessante a gente compreender como se dá essa relação do financiamento do SUS entre a União, os estados e municípios. Porque a gente afirma, frequentemente, por ser verdade, que o SUS é descentralizado, que as principais despesas são feitas no município, depois no Estado e depois na União. como, então, a emenda 95, que atinge, basicamente, as verbas da União, acaba influindo na devastação, essa é a palavra mais certa, do SUS na ponta, nos municípios. Então, a assistência à saúde, o direito à saúde, ele é garantido em três níveis de complexidade principais, que a gente pode falar. A gente tem a atenção básica, a média e alta complexidade, que é onde estão os hospitais. Então, tem a atenção básica, a média e a alta complexidade. E, associado a isso, a gente tem também as áreas de vigilância. Então, a gente tem vigilância em saúde, epidemiológica, sanitária, e a gente tem área de assistência farmacêutica, suporte profilático e terapêutico. Aliás, essas áreas que eu falei são subfunções ou blocos de financiamento ou, mais recentemente, deixou de chamar bloco de financiamento e passou a ser ações dentro do bloco de custeio da saúde. Mas, no fim, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, nessas ações do bloco de custeio de financiamento ou nas subfunções orçamentárias, a União, ela tem recursos próprios para poder investir em saúde, mas ela não é uma grande executora. Ela é uma grande coordenadora, uma grande elaboradora de políticas de saúde e coordenadora, mas ela não é uma grande executora. Quem executa mesmo são municípios na atenção básica e estados no MAC, média e alta complexidade. E a União financia muito a ciência farmacêutica, vigilância, mas também estados e municípios também. O que acaba acontecendo? Praticamente, dois terços do orçamento da União para a Saúde são destinados para estados e municípios. Então, o Fundo Nacional de Saúde repassa... Transferência. Transferência. Faz transferência fundo a fundo, que a gente chama... Fundo a fundo... Fundo é uma conta bancária especial, digamos. Então, o Fundo Nacional de Saúde transfere para os fundos estaduais e os fundos municipais de saúde recursos, praticamente dois terços do recurso da União para a Saúde vai para estados e municípios que executam as políticas. Isso que garante que um pequeno município na ponta, no interior, que normalmente a sua arrecadação de impostos municipais seria completamente incapaz de custear um hospital ou mesmo um posto de saúde, tudo isso é mantido, é executado pelo município, mas é garantido por verbas da União. Sim, todos os municípios têm que aplicar 15% da receita corrente líquida deles mesmos, que eles mesmos não arrecadam em saúde, mas se é um município muito pequenininho, com baixa capacidade econômica, ele não vai conseguir arrecadar suficiente para poder sustentar a atenção básica no município. Então, digamos que o grosso mesmo do financiamento da atenção básica nos municípios vem da União, em duas modalidades, per capita e por desempenho. Então, é isso, se a União está reduzindo o que ela vai investir em saúde, necessariamente ela está reduzindo transferências para estados e municípios, sem receber recursos suficientes da União, eles não... Você desculpa que eu estou te interrompendo, porque tanto eu quanto boa parte das pessoas que estão nos ouvindo precisamos de uma explicação um pouquinho mais didática. Eu acho que isso que você falou é importantíssimo, porque, às vezes, essa ideia que é correta de que o SUS é descentralizado acaba sendo utilizada como um mito para dizer que o orçamento da União não importa, porque sendo o SUS descentralizado, quem vai garantir a boa qualidade é o município. O que você está explicando é que não é nada disso, porque, embora ele seja executado pelo município, a grande maioria desses municípios depende de verba da União, ou seja, fazer a emenda constitucional 95 incide diretamente para cada brasileiro que na sua cidade precisa do SUS. Perfeito, é exatamente isso. A execução do serviço, a prestação do serviço das pessoas é bastante descentralizada, o SUS está em todos os municípios, tem profissional de saúde, tem posto de saúde, tem atenção básica. mas o financiamento, um volume importante do financiamento da saúde vem da União via transferência. Se a União não repassa, ela limita muito a garantia desse serviço de saúde. Graziele, no fim do ano passado, e estão tramitando ainda, o ministro Paulo Guedes apresentou, segundo ele, em nome da política, três emendas constitucionais, duas das quais liberam, entre aspas, ou seja, permitem que os governadores e prefeitos municipais desviem recursos que hoje são de aplicação obrigatória na saúde para outras áreas. Qual que vai ser a consequência se forem aprovadas essas emendas constitucionais? Então, se ele apresenta uma emenda para poder desvincular todo o orçamento público, saúde, educação, que hoje tem recursos garantidos e um piso mínimo, ainda que hoje tenha um teto limitando, pelo menos tem um piso mínimo garantido pela vinculação. Se eu tiro esse piso e mantenho o teto, a tendência é que na disputa entre várias políticas públicas e vários direitos, se acabe tirando um pouco de recursos da educação e da saúde, porque hoje, junto com Previdência, são as grandes áreas de execução orçamentária na União, pensando em direitos sociais. Então, é isso, a tendência é a redução do gasto em saúde, por exemplo, nesse cenário. Tá. Esqueci qual que eu ia te perguntar. Você está, você, nós conversamos sobre as consequências da emenda constitucional 95, nós estamos conversando sobre a distribuição das responsabilidades, quem executa as políticas de saúde e quem financia, num certo sentido, mas você tem estudado também uma questão mais política e, num certo sentido, até ética e filosófica sobre essa relação entre direitos e gastos, direitos sociais e gastos públicos, essa relação entre a prestação e o dinheiro. O que você pode nos falar sobre isso? Certo. Então, é uma relação um pouco mais ampla, né? Eu comecei estudando muito a economia da saúde e o seu financiamento e, nesse processo, eu fui entendendo que não é só a saúde que é afetada, os outros direitos também são uma série de direitos humanos, sociais, econômicos, ambientais, a gente tem que trazer o sistema ambiental, às vezes ele vai sendo esquecido, né? E ele é essencial, a gente vive uma crise climática e, se nós não lidarmos com isso, cenários de pandemia como o que estamos vivendo vão ser cada vez mais frequentes. A aproximação do ser humano de uma área mais selvagem, digamos, que deveria estar sendo preservada a invasão humana a essas áreas é que cria uma série de oportunidades para que a gente entre em contato com o vírus e bactérias cada vez mais amaciadoras e que podem gerar novos riscos de pandemia. Então, a questão ambiental tem que virar uma pauta frequente. Mas voltando, né? Então, assim, pensando nesses direitos todos e a relação com a política fiscal hoje tem sido o meu ponto central de estudo. Porque como a gente está falando do teto, o teto está dentro de uma perspectiva teórica de que os direitos não cabem no orçamento. A gente vive cenários de crise desde a década, desde 2008, com aquela grande crise econômica, houve um entendimento que, nossa, essa ideia de welfare state, estado de bem-estar social que a Europa iniciou e que os países latino-americanos queriam adotar, ele é insustentável. Não existe orçamento público para garantir esses direitos e é por isso que a gente tem que ter regras fiscais fortes, tem que limitar mesmo o teto e a política fiscal tem que sujeitar os direitos. E o que a gente traz é uma outra análise, uma outra perspectiva, é de que é a política fiscal que está sujeita aos princípios e que tem como finalidade a garantia de direitos. Então, a política fiscal tem que respeitar os princípios dos direitos humanos na sua elaboração e execução e ainda na sua execução ela tem que garantir que eles sejam cumpridos e financiados adequadamente, especialmente no seu conteúdo mínimo. Essa é uma outra forma de olhar, imagina, pode perguntar, só assim, complementando. É só assim, tá, essa é uma mudança de paradigma mesmo, de entendimento. A economia, ela não sujeita aos direitos, são sujeitos que orientam como a economia tem que ser planejada, e em especial a política fiscal. Em um certo sentido, Graziella, isso tudo caiu depois que a, não tanto pela Covid-19, mas pela crise econômica que a está acompanhando. Os estados estão inventando dinheiro, o dinheiro está surgindo por onde o dogma neoliberal sempre disse que ele não existia. de repente, trilhões estão sendo gastos e vão ser gastos ainda mais para salvar o sistema financeiro, para salvar grandes corporações, que são as mais atingidas. Como é que esse dinheiro que surge, como é que muda, você que é economista, tão fortemente essa concepção, como é que surge esse dinheiro de uma hora para outra e como é que aqui no Brasil, em especial, está o presidente do Banco Central dizendo que assim que acabar a crise, nós temos que voltar à disciplina, à austeridade. Como é que você vê esse curto-circuito? Então, essa concepção de que precisamos ser austeros fiscalmente, economicamente, ela, de fato, ruiu frente às consequências socioeconômicas da Covid-19, dessa pandemia que a gente está vivendo. Aquela narrativa que existia de que o orçamento do Estado é exatamente igual ao orçamento doméstico caiu por terra completamente. Há muitos anos a gente falava isso, o orçamento do Estado não é igual ao orçamento doméstico, você não gasta só aquilo que você arrecada, o Estado tem uma capacidade diferenciada, é ele que determina a sua carga tributária e quando ele gasta aquilo vira um retorno econômico, inclusive. Então, tudo que a gente dizia há anos veio essa pandemia para poder falar assim, então, é isso aí mesmo, né? Porque os dogmas neoliberais, esses dogmas extremamente neoclássicos, ortodoxos, de limitação do orçamento da União, dos Estados, eles ruíram, ruíram por completo. Financial Times, que é um grande periódico de economia, extremamente ortodoxo até, ele publicou que é o fim, é o fim desses dogmas, é o fim dessa ideia de que o Estado não tem dinheiro e que, inclusive, eles defenderam a emissão monetária. Financial Times está defendendo a emissão monetária para lidar com essa crise. Então, assim, é um tempo em que todos os dogmas e paradigmas estão ruindo e é inaceitável com a população tentar enganá-la novamente de que existe limitação para os Estados para se financiar adequadamente. Não existe. Agora, vamos separar três entes federados porque isso é uma crise que o país está enfrentando e que a gente vai ter que colocar. A União, nesse caso, ela é diferente dos Estados e municípios. A União, ela tem capacidade de emissão monetária, ela tem capacidade de emissão de títulos, muito diferenciada de um Estado e município. Então, é obrigação da União, nesse momento, apoiar e socorrer economicamente e socialmente os Estados e municípios. O descompromisso, o atraso, a demora e o braço de volume de apoio a Estados e municípios é irresponsabilidade da União e é descompromisso com o pacto federativo que nós temos, tanto na questão econômica quanto social. Isso precisa ser seriamente colocado porque é possível que hoje, inclusive, voltem essa questão de financiamento. do pacote de apoio aos Estados. E que o Paulo Guedes, junto com o Davi e o Columbre, estão trabalhando fortemente para reduzir ao máximo o apoio aos Estados, ou seja, deixar os Estados à míngua. É, então é isso. Isso é irresponsável economicamente e socialmente. Não se pode deixar Estados e municípios hoje sem suporte adequado. São eles hoje que estão adotando as mídias necessárias para lidar com a Covid-19 e eles não têm a mesma capacidade de emissão monetária que a União tem. É nesse momento que a União tem que assumir o local dela e se comprometer com estados e municípios, repassar recurso, fazer renegociação de dívida, dar o apoio necessário para aqueles pontos para executar as mídias necessárias. E a União, sim, ela tem uma série de mecanismos que ela pode se financiar. A dívida do Brasil praticamente é uma dívida interna, é um país com capacidade de emissão monetária, com capacidade de emissão de novas dívidas, com capacidade de financiar o que é necessário ser financiado. E aí, no pós, a gente vai ver como a gente vai lidar com isso. E aí, nesse momento, inclusive, tudo isso que eu estou falando é praticamente um consenso entre os econômicos. São poucos hoje que falam não, não tem que gastar nada. É basicamente Paulo Guedes e um grupinho ali dele. Se você pega um universo, inclusive o universo de neoclássicos, ortodoxos, estão defendendo a mesma coisa. pessoas que defendiam o TED, que defendiam a limitação de execução orçamentária, hoje estão falando que tem que gastar mesmo. Mas depois, não existe consenso. É bom que a gente deixe isso explicitado. Depois, como que a gente vai pagar por essa emissão monetária, por esses títulos? Aí, tem um grupo que vai defender que, nossa, passou tudo isso imediato, ajuste fiscal, consolidação, corta de novo gasto, desencula orçamento, direito. O que é isso? Nunca ouvi falar. Como se nunca tivesse vivido uma pandemia, né? Seria a repetição da crise de 2008, né? Seria, exatamente. Por curtíssimo prazo, fazem um modelo anticíclico, investem o que tem que investir e antes da hora, seria, vamos fazer uma analogia com a saúde, seria você entrar com medicamento, na hora que a pessoa começou a melhorar, você fala, ah, não precisa mais de medicamento, tá boa, fica muito mais sério. Com antibióticos acontece muito, né? A pessoa tá mal, toma um pouquinho de antibiótico, começa a ficar melhor, aí o médico falou, tem que tomar 10 dias, a pessoa no terceiro dia sente bem e fala, ah, pra que tomar 10 dias? Vou tomar só 3 dias, tô bom. Aí o que acontece? Desenvolve uma bactéria muito mais poderosa, depois não tem antibiótico pra lidar com essa nova bactéria, e isso, fazendo uma analogia bem superficialzinha, é uma ideia, tipo, faz uma medida anticíclica, para antes da hora e depois atrapalha muito mais a recuperação, né? E é o que tem alguns que a gente está nos propondo, e a gente fala, não, assim, a COVID-19, a nossa expectativa é que ela sirva como, de fato, uma quebrança de paradigma econômico e o entendimento de que regras fiscais extremamente rígidas, como o teto dos gastos, limitações orçamentárias e adoção de política anticíclica em curto prazo, que não é o suficiente, de fato, para a retomada econômica, para os efeitos de multiplicadores fiscais, não são suficientes, devem ser abandonados. é tempo de uma nova economia, muito mais verde, muito mais justa, que relusa desigualdades e garanta direitos. É nessa perspectiva que a gente tem que caminhar. Eu acho que essa metáfora que você construiu, ela é simples, mas ela é extremamente eficaz, porque foi exatamente isso que ocorreu na crise de 2008, que foi uma crise provocada pela exuberância irracional dos mercados financeiros. e ela foi resolvida inundando os mercados financeiros com mais dinheiro, ao invés de ir na raiz do problema. E nós estamos vivendo hoje uma nova, um repique da crise, porque esses mercados financeiros ficaram completamente descontrolados de novo. A gente brinca aqui em outras palavras que a gente está atravessando um grande túnel que nós precisamos resistir, nos cuidar, porque a disputa que vai surgir depois desse grande túnel é muito maior do que as disputas que a gente viveu antes ainda. Agora, para fazer essas disputas, a gente tem que ter um horizonte utópico, um horizonte de outro sentido para a sociedade e, em especial, outro sentido para a economia. que medidas você veria, digamos assim, se for para o Brasil aproveitar, apesar de toda a tragédia, mas aproveitar a crise para algum aprendizado, como você veria a economia brasileira em especial o orçamento público e o gasto social depois da pandemia? Aqui no Instituto de Economia da Unicamp, a gente tem um centro de estudo que chama SECOM, que eu sou uma das pesquisadoras lá, tem outros professores, estudantes, é um centro de estudo de conjuntura. Bem no começo da pandemia, a gente já soltou uma nota analisando o que os outros países têm adotado de forma imediata para lidar com a pandemia, mas também escrevemos sobre para onde que essa nova economia deveria caminhar e estou falando isso para poder chegar de onde que eu vou tirar essas fontes, do que eu vou falar aqui. Ótimo. Então, essa é uma das fontes e a outra fonte é que eu também produzo um podcast sobre justiça fiscal que chama É da Sua Conta, da Tax Justice Network. E a gente fez o nosso último episódio, que saiu semana passada, justamente sobre isso, uma nova economia pós-coronavírus. Então, são minhas duas grandes referências para seguir aqui no que eu vou seguir. O que eu entendo por esses estudos, uma série de estudos, tanto com pesquisadores nacionais, quando tem termos nacionais, sociedade civil, movimentos, é que nós já estávamos necessitando de uma nova economia muito mais verde. Como eu falei, essa questão ambiental, ela é muito séria e a gente já precisava seriamente repensar nossa organização econômica para poder lidar com a crise climática. A pandemia vem e nos fala, olha, não é só uma questão ambiental, é uma questão social também. É inaceitável que a gente viva ainda com pessoas que não tem condição sequer de se proteger, não tem sequer casa, não tem sequer saneamento. Então, nós temos uma crise como sociedade global, ambiental, social, e nós precisamos lidar com ela e a economia tem atrapalhado em vez de ajudar e isso não é mais aceitável. Isso não é mais aceitável. Então, é a oportunidade que nós temos de mudar. E como que a gente pode mudar isso? A política fiscal é um instrumento essencial porque é ali que a gente determina como que a gente vai arrecadar os tributos da sociedade que pode ser de uma forma muito mais justa e como a gente vai distribuir, como a gente vai alocar esses recursos. Então, eu vejo uma possibilidade que é uma tributação, a gente precisa de uma reforma tributária que seja justa e que reduza desigualdades. A gente precisa transformar a nossa tributação que hoje é basicamente sobre consumo para ser sobre renda e patrimônio e isso não precisa ser só num futuro muito distante. É claro que a gente vai ter que lidar com as consequências dessa crise, ela é sanitária, ela é ambiental, ela é social e ela também é econômica. Então, não vai ser imediato quem já conseguir trazer tantos tributos assim, mas a reforma pode ser desenhada e pode ser adotada desde já, ela já pode ser pensada. E já tem algumas áreas que podem ser, inclusive, tributadas, porque historicamente nunca foram ou porque, inclusive, em frente à pandemia, estão sendo extremamente beneficiadas. uma questão que tem aparecido muito é a taxação de grandes fortunas. Se você tributa o 0,1% que tem salário médio mensal acima de 80 salários mínimos, esse grupo da sociedade nunca colaborou. Eles sequer são tributados na renda adequadamente porque eles não pagam dividendos no imposto de renda, então eles praticamente não colaboram no imposto de renda. é um grupo muito pequeno da sociedade, são em torno de 220 mil pessoas com uma renda acima de 80 salários mínimos. Essas pessoas podem contribuir hoje para diminuir o cenário de crise que nós estamos vivendo. Uma outra possibilidade são aqueles que estão aferindo lucros extraordinários. A gente pode pensar, por exemplo, em sites de entrega a Amazon, outros também, eles também estão lucrando muito nesse momento e poderiam colaborar mais. e que, aliás, não colaboram. Se você olha, por exemplo, essas grandes corporações, muitas usam paraísos fiscais para aferir lucro e não pagam tributos. Então, é tempo de quem historicamente se negou, manobrou para não pagar tributo, pagar, de forma imediata e no futuro tornar isso mais progressivo e mais justo. É tempo de adotar medidas tributárias também ambientais, então, começar a pensar em tributos verdes e, além do lado tributário, o lado do gasto. Não dá mais para a gente ter gasto tributário, isenção para setores como petroleiras, como grandes poluidores ambientais. Esses tipos de incentivos precisam acabar. A gente precisa incentivar quem hoje produz, quem hoje desenvolve de uma forma mais sustentável e precisa financiar o gasto social. Se a gente investir hoje em saneamento, que é bom para a saúde, que é bom para as pessoas, também vai ser bom para a economia. É uma área que demanda muito mão de obra, vai gerar emprego, vai movimentar a economia. Então, existe alternativa econômica caminhando por outro caminho que não de concentração de riqueza, que não de acumulação e de destruição. Você acabou me despertando para uma outra questão ao falar da Tax Justice Network. Você já falou da reforma tributária. A gente tem debatido aqui muito, em outras palavras, duas ideias. uma teoria monetária moderna que diz que além dos estados terem que arrecadar de forma mais justa, eles têm espaço para... É uma outra forma, num certo sentido, de tributação, de emitir dinheiro para transferir para áreas sociais. E a gente tem falado também, contrariando tudo o que a ortodoxia econômica diz. A gente tem falado do que a gente chama de virada socioambiental, que nos Estados Unidos, na Inglaterra, se chama de Green New Deal, que também tem a ver com isso, grandes planos para você transitar desse modelo de emissão de gás carbônico por uma economia verde, mas com enormes investimentos sociais. Não é para as pessoas, não é para diminuir o emprego, não é para diminuir a renda da maioria das pessoas, mas ao contrário, tudo isso exige enormes investimentos sociais. Queria saber a sua opinião sobre esses dois temas, a teoria monetária moderna e o Green New Deal ou pegada socioambiental. Essa proposta do Green New Deal que você trouxe, ela é essencial e eu acho que é exatamente nessa perspectiva que eu vinha falando antes. A gente tem que repensar um modelo de desenvolvimento econômico que leve em consideração a questão ambiental, ela tem que estar direcionando e sustentando todas as medidas que vão ser adotadas e também a questão social. Então, é possível a gente repensar um novo modelo fazendo mais incentivos do Estado para questões sociais, como, por exemplo, saneamento, habitação, já no contexto de maior sustentabilidade ambiental. Então, construções muito mais sustentáveis das casas, das cidades, plantações muito mais sustentáveis não na lógica da monocultura do agronegócio, então, incentivos fiscais não para agrotóxicos, mas para agrofloresta e chegar em 100% de cobertura de saneamento básico. Todas essas medidas são medidas ambientalmente responsáveis, socialmente responsáveis e economicamente viáveis e que vão trazer estímulo e crescimento econômico com uma outra perspectiva. É nessa lógica de Green New Deal, nessa nova lógica social, ambiental, de desenvolvimento econômico que a gente, de fato, precisa caminhar. Ela é a única alternativa. Se é para ter uma única alternativa viável, como é um costume fazer entre os ortodoxos, essa é a única alternativa viável pela questão ambiental. Nós chegamos num ponto em que não pensar a economia na perspectiva ambiental torna a nossa própria existência inviável e estar aí essa pandemia para mostrar isso para a gente. E a teoria monetária moderna, eu não sou uma grande estudiosa, comecei a ler mais recentemente, não me sinto muito confortável para falar, mas acho que traz uma série de perspectivas e de ensinamentos de possibilidades de financiamento do Estado essenciais. Nesse momento da Covid-19, essa possibilidade de emissão monetária, muito dessa discussão vem de grandes estudiosos da teoria e é muito importante que a gente se atente, que a gente ouça e mesmo que não se adeque 100% a ela, entender que ela tem vários pontos extremamente importantes e que podem ser utilizados. São, de fato, vocês aí, em outras palavras, tem priorizado duas áreas muito importantes no momento que a gente está vivendo mesmo. Graziele, eu agradeço muito o seu tempo e a sua explicação tão profundamente política e ao mesmo tempo didática. Foi um prazer falar com você. Eu espero que você se cuide e que, passada essa pandemia, a gente participe das lutas mais importantes ainda que virão. Sim, vamos todos nos cuidar e, passado isso, a gente segue. Muito obrigada pela oportunidade de conversar. Graziele, muito obrigado. Graziele,